As lições que a gente tira desse 180 minutos diante do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o Grêmio perdeu ou deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre diante do Flamengo, no momento que nós perdemos o jogo por dois, não tirando os méritos do Flamengo, mas a primeira partida em casa, você perder por dois a zero, depois de ter que enfrentar o Flamengo com quase 70 mil pessoas ali no Maracanã e jogadores acima da média que eu não tenho o Flamengo, fica um pouco mais complicado. Por isso que eu falei depois do primeiro jogo lá em Porto Alegre que ia ser difícil, mas o que tira de lição, eu estou aplaudindo o meu grupo. Salve, nação! Saudações, Rubro Negra! Separei para vocês aqui os melhores momentos da entrevista coletiva do Renato Gaúcho, cara. Olha o que ele falou de mais uma derrota para o Flamengo. É a terceira no ano. Ah, mas o Flamengo é diferenciado. O Flamengo é muito bom. Falou de Gabigol, comparou com o Soares. Cara, o Renato Gaúcho se rendeu ao Flamengo. Mesmo em crise, o Flamengo conseguiu eliminar o Grêmio. O vídeo está top, é bem curtinho, somente os melhores momentos. Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal oficial do Grêmio. Link na descrição como créditos. Se liga só no que o Renato falou. Eu discordo. Eu discordo totalmente, mas não vou te explicar o que aconteceu. A gente veio de um jogo muito corrido, muito pegado, muito cansativo diante do Fluminense. Praticamente usei a equipe toda. E hoje nós sabemos que o jogo ia ser pegado, corrido, da maneira que foi. Então, alguns jogadores estavam bastante desgastados. E no momento que eu coloco o Soares, e no momento que eu coloco o Soares junto com o João Pedro, junto com o Soares, eu preciso de cruzamento, preciso de bola de fundo. E o Ferreira é um jogador de um para um. E ele joga dos dois lados. Eu coloquei ele para o lado direito, coloquei o Lucas para o lado esquerdo, para que a gente pudesse ter jogadas de fundo, para que a gente pudesse fazer o cruzamento. Já que nós tínhamos dois jogadores que sabem fazer gols, que estavam lendários. Então, nesse posicionamento, o Bitello é um jogador que ajuda mais em termos de marcação. Faz gols também, só que não tem a jogada pelo fundo. E o Ferreirinha é um jogador de um para um e tinha de um lado o Ferreirinha, do outro lado o Lucas. Então, foi essa a minha decisão, porque nós tínhamos que ir para o tudo ou nada. Nós tínhamos que tentar fazer os gols e nós tínhamos que ter jogada pelos dois lados. Então, foi isso que, pelo menos na minha cabeça, passou. E até porque eu tinha jogadores desgastados também do último jogo diante do Fluminense. O que dá para tirar de lição desses dois confrontos que o Grêmio teve contra o Flamengo para a sequência da temporada do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio está na ponta de cima da tabela? E aproveito para questionar, agora na porta você parou, não sei se estava assistindo o lance na TV ou que retornou ali, que acabou chamando pelo menos a minha atenção ou não era nada demais? Não, era uma camisa que o Gabigol tinha pedido para o segurança. Eu tinha entregue, mandaram entregue a ele. Ele passou por mim, eu conversei com ele, eles não tinham entregue ainda a ele. E então eu mandei entregar sobre isso aí, foi isso. As lições que a gente tira desses 180 minutos diante do Flamengo, pelo menos na minha opinião, o Grêmio perdeu ou deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre, diante do Flamengo, no momento que nós perdemos o jogo por dois, não tirando os méritos do Flamengo. Mas a primeira partida em casa, você perder por dois a zero, depois de ter que enfrentar o Flamengo com quase 70 mil pessoas ali no Maracanã e jogadores acima da média que eu não tenho o Flamengo, fica um pouco mais complicado. Por isso que eu falei depois do primeiro jogo lá em Porto Alegre que ia ser difícil. Mas o que tira de lição, eu estou aplaudindo o meu grupo, apesar da desclassificação, até porque nós enfrentamos uma grande equipe. Volta a repetir, perdemos praticamente essa vaga lá em Porto Alegre. Hoje jogamos novamente de igual para igual com o Flamengo e não é fácil jogar de igual para igual. Então é por isso que eu estou tranquilo, entre aspas, assim, digo, quanto ao meu grupo em termos de Campeonato Brasileiro, porque a resposta é ser me dado dentro do campo. Então está faltando o segundo turno todo agora e a gente vai atrás do Campeonato Brasileiro, que é o nosso objetivo, ou uma vaga na Libertadores. Por isso, mas eu estou feliz com o meu grupo. Estou feliz porque sempre que a gente precisa dar resposta, eles têm dado. É lógico que não vão ser em todos os jogos, principalmente esse primeiro jogo diante do Flamengo lá em Porto Alegre, que nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. Renato, aqui. A gente vê esse processo que o Grêmio tem passado de reconstrução, de um ano muito difícil, de 2022 para 2023. Mas um dos jogadores que a gente mais tinha convicção de que daria a resposta nesse tipo de momento, como foi o jogo de hoje, foi, por exemplo, o Luiz Soares, que teve aquelas duas chances claras. Eu diria que foi a diferença nesse confronto, que os jogadores que são mais experientes do Flamengo, que sabem chamar mais o jogo para si nos momentos decisivos, nas oportunidades que eles tiveram, eles confirmaram, e, por exemplo, o Soares no Grêmio, quando teve, não conseguiu? Não, o Soares é o quarto maior artilheiro do mundo. Vai falar o quê de um jogador desse? É, gols todo mundo erra, entendeu? Mas só o Soares, os maiores jogadores erram, sem dúvida alguma. Ele está ali para fazer os gols, tem feito gols, não nos últimos jogos, mas sempre nos ajudou bastante. Hoje, por exemplo, não fez gol, mas nos ajudou, de uma forma ou de outra, com jogadas. É um jogador que preocupa bastante o adversário. Nós todos estamos muito felizes com o Soares. Daqui a pouco ele volta a fazer os gols, entendeu? O Gabigol também é outro, um grande artilheiro, não é? Ficou até pouco tempo atrás, dez jogos para fazer gols. Então, acontece, acontece com os melhores jogadores, faz parte, mas é importante que não tenha feito gols, teve oportunidades hoje, da mesma forma que teve o Bitelo, da mesma forma que teve o Ferreirinho, enfim. Quando a bola não quer entrar, não tem jeito. Mas eu volto a repetir, não só com o Soares, mas eu estou bastante satisfeito com o meu grupo. Renato, tu falou que a eliminação passa muito pelo jogo da Arena, claro, com resultado diverso de 2 a 0. Mas falando especificamente dessa partida, até pelo momento do Flamengo, o momento conturbado que o clube vive, essa era a postura que tu esperava do Grêmio no jogo? Era isso que tu queria do teu time? Especificamente no jogo de hoje, que mais uma vez teve um resultado adverso? O meu time foi tão grande quanto o Flamengo hoje no Maracanã. Jogando contra o Flamengo e contra quase 70 mil pessoas. E de um jogo que o Flamengo tinha vantagem de 2 gols. E não é qualquer equipe que enfrenta o Flamengo de igual para igual. Na minha opinião, na minha, cada um tem a sua opinião, na minha opinião, o Flamengo fez a melhor partida dele do ano contra o Grêmio na Arena. E soube aproveitar as oportunidades e fez 2 gols. E trouxe para o Rio de Janeiro uma grande vantagem. E o Grêmio veio aqui e jogou de igual para igual. Perdeu o jogo de novo hoje, que eu não vou nem falar do pente. Perdeu o jogo de novo, acontece. O Flamengo teve algumas oportunidades, conseguiu fazer o gol de pente. Nós tivemos algumas oportunidades, nós fizemos os gols. Mas eu tenho que ver no todo o que aconteceu. No todo, o Grêmio jogou de igual para igual de novo com o Flamengo. Eu gostaria de ver quantas equipes vêm aqui no Maracanã e jogam de igual para igual. E o Flamengo, na minha opinião, não foi superior ao Grêmio hoje, não. Por isso que o Flamengo tem jogadores a nível de seleção brasileira, a nível de seleção de outros países, jogadores diferenciados, montaram um grupo justamente para ganhar, para chegar. E o Grêmio, como o teu colega mesmo falou, o Grêmio está num ano de reestruturação. Já fizemos muito, muito, do jeito que nós pegamos o Grêmio. É que você não tem, não vê, e nem é do teu interesse, os problemas que a gente vive no dia a dia lá no clube. Então, e mesmo assim, pode ter certeza, o Grêmio vai muito bem, obrigado. Enfrentamos uma grande equipe. Queríamos passar? Lógico que queríamos passar. Mas o que eu falei, a nossa infelicidade foi lá na Arena. Lá na Arena, o Flamengo buscou uma boa vantagem, que na minha opinião, volto a impedir, foi a melhor partida do Flamengo do ano. Infelizmente, foi contra a gente. Você atribui a desclassificação do Grêmio muito para esse jogo de ida lá em Porto Alegre. Mas o que você considera? Por que o Grêmio, de certa forma, demorou para entrar nesse confronto contra o Flamengo? Porque, realmente, hoje foi uma boa partida do Grêmio, muito melhor que o jogo de ida lá em Porto Alegre. Mas por que houve essa demora para o Grêmio enfrentar o Flamengo mais, assim, de igual para igual? O Flamengo foi feliz, ele teve a melhor atração. Bom, a melhor atuação do Flamengo do ano, na minha opinião, foi lá em Porto Alegre contra a gente, infelizmente. Se aproveitou, conseguiu dois gols de vantagem. Não é toda hora que você vai jogar bem. Infelizmente, naquele dia, o Grêmio não teve tão bem. E o Flamengo teve. É simples, se aproveitou. O futebol é você fazer os gols. E o Flamengo fez os gols lá. Tanto é que, hoje, aqui mesmo no Maracanã, nós enfrentamos o Flamengo de igual para igual. Na minha opinião, o Grêmio foi melhor. Mas, infelizmente, não fizemos os gols que a gente precisava. Renato, no outro jogo lá em Porto Alegre, eu te perguntei sobre a questão psicológica dos jogadores de meio campo. Claramente, não quis expor e está correto. Trabalha assim com a tua equipe. Fala, realmente, do time como um todo. Hoje, parece que o Grêmio jogou mais solto, realmente. O Grêmio era, basicamente, um franco atirador na partida. Veio para cá com um 2x0. E o Grêmio jogou mais solto. Mas, deu para notar também que o Flamengo foi muito menos intenso também. E, vencendo nos últimos jogos, menos intenso. É um time que corre menos do que aquele jogo do 2x0. O Grêmio não conseguiu se impor também hoje, principalmente na última bola. Tem a ver também com essa questão psicológica dessas derrotas seguidas para o Flamengo nos últimos jogos? Essa bola não entrar? Essa última bola tem um pouquinho mais de tranquilidade para fazer o gol? Não, a tranquilidade eu sempre passo para eles. Para eles terem a tranquilidade no último passe, na hora de definir a jogar, na hora de definir o cruzamento, chute a gol. Para eles terem a tranquilidade. Mas, a parte psicológica do meu grupo, ela vai muito bem brigada. Não é porque a gente não tem vencido o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo, ele monta um grupo para chegar, para ganhar. E o Grêmio chegou junto com o Flamengo. O Flamengo, nas últimas partidas, o Flamengo venceu o Grêmio. Mas, se você for analisar, tirar aquela partida lá de Porto Alegre, dessa da primeira, da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio foi o melhor do Flamengo em todos os jogos. Aí você vai falar, mas o Flamengo venceu, sim, o que vale é bola na rede. Mas o Grêmio jogou de igual para igual e foi melhor. Então, estou muito tranquilo. Volto a repetir com o meu grupo. Agora é pensar, juntar as forças para o Campeonato Brasileiro. E, a partir da manhã, a gente já pensa no Santos. Começa o retorno. E o Grêmio tem seus objetivos no Brasileiro também. Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Vou trazer muitos vídeos bacanas aqui para o nosso canal, sobre esta classificação do Mengão em cima do Grêmio. Vamos pegar o São Paulo nos dias 17 e 24 de setembro, dois domingos. Legal, né? Gostei das datas. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma